Fala meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem estiver assistindo no horário. Venho aqui hoje para desvendar um sample de uma música da Nyeidja. Nyeidja, vamos desvendar um sample de uma música da Nyeidja. É um quadro novo aí no Freestyle Paradise. Vamos mostrar um pouquinho aí do que foram as produções e o que os DJs fizeram, o que os produtores fizeram na época, ok? Só aguardar que eu vou desvendar o sample de uma música da Nyeidja, Who's Got To Love. É isso aí amigos, vamos que vamos. Nyeidja, Who's Got To Love. É isso aí amigos. Ao fundo, Dynamics 2, base de Nyeidja, Who's Got To Love. É isso aí amigos, e esse foi o vídeo da música Who's Got To Love de Nyeidja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, no seu canal Freestyle Paradise Brasil DJs, desvendando os samples. Les... Osamães. E osamães.